A Marinalva já viajou duas vezes com transporte clandestino e a experiência não foi boa. E eles entrou dentro de uma roça de mandioca, de milho, ponte feita de pau para desviar da fiscalização. Foi horrível. Fiquei e falei, nunca mais. Quem frequenta a rodoviária de Goiânia confirma. A oferta de viagens em veículos clandestinos é grande e em muitos casos parece tentador. O pessoal que fala muito daqui, Brasília, 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 que eles chamam aqui, aí termina sendo interessante porque o ônibus daqui demora muito para sair e chegar lá. E eles vão daqui, vão rapidão direto, então acelera bastante. Mas o transporte clandestino pode ser arriscado. Na segunda-feira, um carro com cinco pessoas bateu na traseira de uma carreta na BR-060 entre Teresópolis e Goiânia. O motorista morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro fazia transporte irregular de passageiros. A agência goiana de regulação é a responsável por fiscalizar o transporte clandestino no Estado. Nos casos de flagrantes, os veículos são recolhidos e o motorista pode ser multado em quase mil reais. Vai ser um transtorno para todo mundo. Quando a gente identifica o transporte irregular, nós fazemos a remoção para o depósito público. Então, os passageiros que estão dentro do carro vão ficar na estrada aguardando o transporte oficial chegar. E às vezes pode demorar algum tempo. Então, a gente recomenda que as pessoas não utilizem o transporte irregular pelo perigo e também pelo transtorno. De 2016 para 2017, o número de veículos flagrados fazendo o transporte clandestino em Goiás subiu de 451 para 590. A maior dificuldade da fiscalização é flagrar o passageiro sendo transportado em carros de passeio. Por isso, a AGR pede a colaboração da população através de denúncias anônimas. Em caso de denúncia, as equipes da AGR buscam uma forma de tirar de circulação esse tipo de veículo. Matheus e Rodolfo viajam com frequência e não se arriscam. Pegar transporte seguro, o que está dentro da regulamentação, dentro da lei, que é o que a gente deve seguir. E evitar problemas. E evitar problemas.